Para muitas pessoas, Deus pode parecer distante, e digo isso, e digo que isso é um erro, Deus é o mais próximo, é o mais íntimo, por isso eu quero te convidar agora, antes de tudo, a estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus, decida fazer isso desde já, não deixe para depois, o que você pode mudar agora, vamos sublinhar isso, até porque isto é uma frase que nós usamos muito, muitos de nós usamos esta frase, não deixe para amanhã, aquilo que você pode fazer hoje, é exatamente isso, não deixe para depois, o que você pode mudar agora, um dos grandes problemas do ser humano, um dos nossos maiores problemas, é justamente este, protelar, ou seja, deixar para amanhã, ou deixar para depois, aquilo que tem que ser feito na hora, aquilo que tem que ser feito agora, é muito interessante, porque a gente observa isso nas mínimas coisas, nós observamos isso nas pequenas coisas, até mesmo nos afazeres de casa, eu sofro isso com todas as minhas funcionárias, que estão em casa, ou com todos, geralmente eu peço alguma coisa para eles, e eles só fazem três horas depois, ou dois dias depois, quando a gente pede uma coisa para ser feita na hora, não é depois, por exemplo, às vezes a Zélia está lá na cozinha, e aí eu estou lá no quarto, aí eu dou um grito, né, Zélia, depois que eu grito dez vezes, porque ela é surda, ela não escuta, depois que eu grito dez vezes, na décima primeira, alguém vai lá e diz para ela, Zélia, o padre está te chamando, aí ela sobe, eu digo, Zélia, faz favor, lava essa camisa para mim, Ah, tá, tá bom, aí ela pega a camisa, e lava a camisa uma semana depois, ela não entendeu que eu pedi a camisa naquele momento, é porque tem um motivo, ou seja, eu quero usar aquela camisa hoje, então esse é um exemplo muito simples, pequenininho da casa, mas é um exemplo que tem que valer para a nossa vida, tem que ser feito na hora, tem que ser feito na hora, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida muito corrida, tudo passa desapercebido e muito rápido, nós estamos vivendo o mundo da velocidade, até o jornalismo, se você observar na televisão, já mudou, acaba de estar uma notícia agora, daqui a pouco já vem uma outra notícia, quem não deu aquela notícia naquela hora, a notícia que foi dada na televisão, no jornalismo, já foi para a internet, e dez minutos depois, aquela notícia já não é a mais notícia, porque todo mundo já recebeu, todo mundo já replicou, todo mundo já transmitiu, e agora vem a notícia nova, vinte minutos depois já é a notícia nova, já morreu outra pessoa, já caiu o avião, já bateu o carro, é assim que funciona, infelizmente estamos vivendo esse mundo da velocidade, onde ou você faz na hora, ou você faz aquilo que tem que ser feito, isso eu estou falando para a vida, ou então vão te engolir, vão te comer, vai vir outro no seu lugar, vai vir outro e vai tomar a sua chance, então abra o teu olho meu irmão, abra o teu olho minha irmã, o que é que você tem feito com a sua vida, tem deixado para amanhã, aquilo que você precisa fazer hoje, cuidado, sabe por quê? porque se você deixar para amanhã, aquilo que você precisa fazer hoje, outro vai fazer no seu lugar, é exatamente isso que acontece, é isso que vai acontecer nesse ano, principalmente comigo, é isso que você precisa fazer hoje, 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 é isso que você precisa fazer hoje,